Olha, na sessão da Câmara de Vereadores de Aracaju, a manhã foi de muita expectativa. Depois da tensão causada com a discussão entre os vereadores Fábio Meirelles e Elber Batalha Filho, no dia de ontem, e do pedido feito pelo presidente da casa para que o vereador Lucas Alibé apresentasse provas da suspeita de que alguém estaria atuando no lugar do vereador afastado Evandro Franca, era esperado que tudo fosse esclarecido. Mas não foi o que aconteceu. A sessão desta quarta-feira foi até um pouco mais tranquila que a da última terça. Mesmo assim, o assunto não era outro, a não ser a ausência do vereador Evandro Franca nas sessões desde o início do semestre. Ele está afastado em virtude de complicações na saúde e cumpre atestados médicos. O problema é a suspeita de que alguém estaria atuando de forma irregular no lugar dele. O presidente da Câmara preferiu não voltar a falar sobre o assunto. Nesta terça-feira, o presidente da Câmara de Vereadores questionou a ausência de provas na denúncia relacionada ao vereador Evandro Franca. Nesta quarta, o líder da oposição sinalizou que as provas existem. A denúncia estaria embasada em atas de sessão, vídeo e um áudio de uma das votações. Nós estamos já solicitando as provas, todos os documentos, atas, áudio, vídeo, nota taquigráfica da sessão em que houve a fala com relação à frequência do vereador Evandro. Lucas Aribé não participou do grande expediente nesta quarta. A expectativa é de que as provas venham à tona ainda esta semana. Quando eu tiver o tempo aqui do grande expediente, que são 15 minutos, eu vou mostrar com calma, áudio da sessão, texto, ata, tudo que eu tenho direito. Eu lembro de tudo. Foi suscitada a presença do vereador na hora da votação, né? E aí foi feita a denúncia de que ele não estava, mas quem fez a denúncia não fui eu. E eu vou mostrar que não fui eu. O líder da oposição não é o presidente da comissão de ética, mas sim o vereador Manuel Marcos, do PSDB. É ele quem deve abrir um procedimento administrativo caso as provas apareçam. O estranho é que o vereador nem sabia da existência das denúncias. Nunca vi alguém tomar uma posição em substituição com o vereador que está afastado. Realmente não chegou ao meu conhecimento. Isso aí seria um crime, entendeu? Isso aí sim, aí teria que ser penalizado aquele que assim procedesse. O projeto de lei que proíbe a Prefeitura de Aracaju de realizar obras de recapiamento asfáltico durante o dia também foi pautado na sessão. O projeto era para ser apreciado e votado nesta terça-feira. Mas a votação foi interrompida por um desentendimento entre os vereadores Fábio Meirelles, do PPS, e Elber Batalha, do PSB. Não apaga a gente da história, não. Você foi líder de Edivaldo e agora está arrependido. É o vereador, o vereador está fazendo o outro. Você vai provar isso, você vai provar. E eu vou aproveitar para provar outra situação de você também. Elber Batalha ameaçou tomar medidas judiciais contra o colega, caso o vereador não se retrate publicamente. Cada um fala o que quer. Agora também cada um arca as consequências do que diz. O vereador, ao meu ver, passou dos limites e ele vai ser interpelado judicialmente por mim. Procurado pela nossa equipe, Fábio Meirelles não quis se pronunciar. Já o projeto de lei estava pautado para ser votado em caráter de urgência. O vice-presidente da casa disse ser contra o projeto e alegou que as obras estão sendo feitas pelo dia para respeitar a lei do silêncio. Colocar obra de noite encarece cerca de 30% a 40%. E segundo, porque a olho nu, nenhum operário vai conseguir fazer com perfeição a sua obra. Então é impossível. A gente vê todas as capitais aí, Salvador, São Paulo, as obras são feitas de dia.